O homem que eu represento tem uma oferta pra você. Ele quer que mate três pessoas. Sua especialidade, acredito ele. Eu passei a vida toda armando pra que pessoas morressem. Posso amar pra você viver. Você tem trinta e seis horas pra eliminar o próximo alvo ou eles vão me matar. Daqui a pouco. Assassino a Preço Fixo 2. A Ressurreição. No Cine Espetacular. E em seguida, de noite. A Ressurreição.